Oi gente, tudo bem com vocês? Tô um pouco sumido aqui do canal, me desculpem Na semana passada eu só consegui postar um vídeo Só fiz o vídeo de aniversário aqui do canal Inclusive quem não assistiu Clica aqui em cima no card Ou dá uma olhadinha aqui na caixa de descrição do vídeo Que eu também vou deixar o link pra vocês Assiste o vídeo, foi um vídeo bem simples De comemoração, mas foi feito com muito carinho Tá bem legal, então assistam lá Eu só consegui postar um vídeo Porque tá bastante corrido, eu tô com muito trabalho Então não tive tempo de fazer Dois vídeos, mas agora acho que vai voltar ao normal E essa semana a gente vai ter dois vídeos Pro vídeo de hoje Eu separei um tema bem legal, uma coisa que eu acho Que vocês gostam bastante e é um assunto que eu amo Falar, que são espaços pequenos Eu separei algumas dicas E alguns truquezinhos bem especiais Também fiz com muito carinho Pra ajudar vocês sobre como aproveitar melhor os espaços Eu gosto bastante dessas dicas E desses truques, porque eu acho que Quando a gente tem um espaço pequeno A gente precisa na verdade aprender a viver melhor com ele Aproveitar melhor os espaços E não ficar caçando truques Que faça parecer que o ambiente é maior Não, acho que a gente tem que conseguir Viver bem no espaço que a gente tem Especialmente se no momento É o que você pode morar É o lugar que você quer morar Você não vai poder ir pra um espaço maior Você não quer ir pra um espaço maior Então a melhor coisa é viver bem Com o que você tem hoje Então vamos lá, vamos assistir as dicas de hoje Que eu acho que vocês vão gostar bastante Um grande aliado dos espaços pequenos É o espelho Dá pra usar em todos os ambientes Pra deixar os ambientes mais claros e mais iluminados Procure ter móveis com dupla função Como o puff, que pode ser mesinha E também baú, sofá, cama e coisas assim Planeje bem antes de comprar os móveis E os objetos de decoração Meça bem os espaços que você tem disponível E o tamanho do que você vai comprar Pra ter certeza que vai caber tudo E que não vai ficar tudo muito apertado Na hora de escolher as cores Prefira ter uma base mais clara E deixar as mais escuras Os tons vibrantes pros detalhes Apenas numa parede Ou nos objetos de decoração Pra manter tudo organizado em um lugar Aproveite as paredes Pra instalar prateleiras e nichos Elas ajudam na organização E também podem ser decorativas Uma ideia bem legal É ter mesas dobráveis ou extensíveis Porque quando elas não estão sendo usadas Elas ficam fechadinhas E não ocupam espaço Se a sua verba for maior Fazer móveis planejados É uma boa opção Pra aproveitar bem Cada cantinho do apartamento É isso aí pessoal Essas eram as dicas de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Espaço pequeno Normalmente parece um bicho de sete cabeças Mas eles também podem ser Super aconchegantes E muito, muito bem aproveitados Me conta aqui nos comentários do vídeo O que vocês acharam dessas dicas Se elas são úteis pra vocês E também se vocês tiveram alguma outra ideia Aproveitaram bem o espaço pequeno aí de vocês Compartilha aqui com a gente Outras ideias que vocês tiveram Fiquem ligados Porque na sexta-feira Eu vou postar o segundo vídeo Da série Me Ajuda Mari Eu já escolhi o ambiente que eu vou fazer Já tô preparando o vídeo Tá ficando bem legal Então fiquem ligados Porque sexta-feira eu vou postar Essa semana vai sair dois vídeos Fiquem ligados também Nas minhas redes sociais Porque por lá eu tenho compartilhado Bastante dicas legais de decoração E coisas que eu acabo não falando aqui no canal Se inscreve aqui Clica aqui nessa bolinha nova do Youtube Clica aqui pra se inscrever no canal Assiste os meus vídeos que estão aqui do lado E compartilha esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri